O que vejo nesta hora de cantar Lá é um blue, às vezes triste, meio down Neste final de semana que passa Um blue em carne e osso Que tem em nossa cara Que se toca que o país vai mal Pode ar enquanto a gente vê no canto prolifera A fé e a razão tem uma sensibilidade humana Tudo aqui é um peleléu De confusão que a gente cria Uns que sabem, outros não Essa cabeça de mundo que pira O canto é preciso O canto seja igual Para todos, filhos de bom Deus Ó Tiara, explica pra que Se tudo mais está tão dito Aí na nossa frente No meio dos olhos da cara Ó Tiara Vou vender pipoca e amendoim Pra saber se a felicidade mora aqui Vou vender pipoca e amendoim Pra saber se a felicidade mora aqui Um tiro na testa Um beijo no rosto Um gosto, desgosto de nós Um tiro na testa Um beijo no rosto Um gosto, desgosto de nós De nós Ó Tiara Um beijo no rosto Um beijo no rosto Um beijo no rosto Obrigado.